E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Hoje o nosso tema do vídeo é jornalismo e tecnologias. Vou fazer um apanhado sobre o início das tecnologias em que o jornalismo começou a fazer uso, como se desenvolveu a imprensa, num sentido mais geral, e depois abrir uma discussão sobre se isso é bom ou ruim para a divulgação da informação, ou se a gente fica muito preso a elas e usa somente recursos tecnológicos para poder fazer apuração, investigações mais aprofundadas sobre determinados temas. Bom, a abertura aqui da nossa apresentação é sobre o que vamos refletir. Vamos falar e discutir um pouco sobre os princípios da tecnologia aplicada a difusão e aperfeiçoamento do jornalismo e como essas novas tecnologias estão mudando a forma que trabalhamos o jornalismo, se nos ajuda ou se estamos cada vez mais presos e dependentes delas. O que são tecnologias? De uma forma bem simplificada, nós podemos dizer que é um conjunto de técnicas, habilidades, que são utilizadas para facilitar a realização de um objetivo, uma determinada ação. Ou seja, qualquer técnica moderna e complexa. Isso é de uma forma bem simples, porque nós podemos considerar até que um lápis seja uma tecnologia, claro. A partir do momento que você pegou madeira, grafite, uniu e facilitou de forma que a gente usasse para a escrita, também é uma forma de imaginar que isso é uma tecnologia. Não somente os computadores, smartphones ou dispositivos de alta performance que a gente vê por aí hoje vendendo no mercado, informacional. Vamos começar abordando a ideia da imprensa. Aí na ilustração vocês estão vendo que é uma prensa, a de Gutenberg. E o termo vem da prensa móvel, imprensa. É de prensa móvel, que era um processo gráfico que foi pesquisado e inaugurado por Johann Gutenberg, em alemão, acho que deve ser assim que pronuncia. Em 1440. E no início do século XVIII, foi adaptado para fabricar jornais. É, imprimir jornais. Ainda naquela época, usava-se um sistema de tipografia que era as letras. A tipografia que a gente tinha no nome, tipografia, tipologia. Mas nada mais são do que as letrinhas que a gente usa ou o tipo de fonte que a gente vai usar para um determinado trabalho editorial. E no caso, as fontes eram feitas de, para compor o texto, eram feitas letra a letra, né? E eram compostos inicialmente madeira, depois metal. E hoje a gente encontra essas fontes, infinitas fontes, nos nossos computadores aí, até nos nossos celulares, de forma bem simples. Então, naquela época, era muito complexo fazer esse tipo de montagem de texto, né? O jornal mais antigo do mundo surgiu em 1605, em Estrasburgo. Na época, a cidade alemã, mas que depois da Segunda Guerra Mundial, passou a fazer parte da França. Mas, de uma forma mais antiga ainda, nós podemos dizer que os jornais, eles remontam de períodos muito mais antigos, né? Como nos manuscritos chineses de 618 a.C. Ou das actas diurnas, a partir de 59 a.C., onde o imperador romano, Júlio César, ele colocava para o público, né? Os atos governamentais em tábuas, para o público ali nas praças. Ele promulgava uma ata do dia, ou de alguma lei, de alguma ordem, e deixava fixado para o público ficar sabendo. A técnica de impressão com tipos móveis foi criada por Gutenberg, no século XV, e estimulou muito a circulação de panfletos noticiosos por toda a Europa. Agora, um dado curioso, que na Veneza do século XVI, essas folhas avulsas, né? Elas podiam ser compradas por uma gazeta, que era o nome da moeda local. Então, daí a gente pode deduzir de onde que hoje existem diversos meios, veículos de comunicação que usam gazeta, gazeta alguma coisa, gazeta alguma coisa. Incrível que veio daí dessa história aí da moeda local lá de Veneza, que era uma gazeta. Continuando sobre o assunto sobre jornais e a imprensa, o primeiro jornal brasileiro foi o Correio Brasiliense, que circulou entre 1808 e 1822. Uma curiosidade é que esse jornal começou a ser rodado, ou publicado, na Inglaterra, mas era um jornal brasileiro, porque na época ainda existia uma restrição sobre a circulação da imprensa e de informações noticiosas aqui no Brasil, no Brasil Império. Ele foi criado por Hipólito José da Costa, e também era chamado, tinha um subtítulo de Armazém Literário. Se você ver a imagem aí ao lado, vocês vão perceber que parece uma capa, uma capa não, uma página de um livro. Esse Correio Brasiliense é de junho de 1808, essa imagem. Parece realmente uma capa de um livro. Uma capa não, desculpa, uma página de um livro. Aqui eu simplifiquei uma linha do tempo, para a gente pontuar alguns anos que marcaram essa revolução da imprensa. que, apesar da gente não se aprofundar, mas como dado histórico, 618 a.C., a primeira impressão é feita na China. Em 1300, os tipos de madeira, que são as letrinhas que eu falei, eram utilizados na China. Em 1440, Gutenberg inventou o sistema de tipos móveis, que aí ele podia formar as palavras, não só entalhar como se fosse uma xilogravura, esses da China, que eram os tipos de madeira. Você criava e escrevia tudo na madeira, para poder fazer algum tipo de impressão, igual a xilogravura. Em 1455, Gutenberg imprimiu a Bíblia Latina. Latina, porque era toda em latim. Latina, então. Em 1457, Fust e Schäufer fazem a primeira impressão à cor. Em 1476, usando a prensa de Gutenberg, William Caston faz o primeiro livro impresso em inglês. Então, a gente tem aí, em 1455, a Bíblia Latina, que foi impressa pelo Gutenberg. É o primeiro livro. E depois, na língua inglesa, só em 1476, que foi feito o primeiro livro na língua inglesa. Em 1559, o Papa, Paulo IV, divulga um índice de livros proibidos. Eu acho que muita gente já ouviu falar dessa história, do índex, em que a igreja proibiu a circulação de diversos livros. Você vê que o livro começou a ser um incômodo para a religião. Sempre foi assim, né? O conhecimento, ele assusta setores mais conservadores. E o conhecimento, que eu digo assim, de evolução, de evoluir, de mais progressista, assusta um pouco os setores mais religiosos conservadores. Porque, de alguma forma, vai mexer com a estrutura da sociedade e da religião e da forma de pensar das pessoas. Em 1605, o primeiro jornal semanal publicado, em Antwerp, em 1690, publicado na Alemanha a primeira revista do mundo. Que é uma pronúncia bem complicada, mas é legal saber que essa primeira revista foi publicada em 1690. Aí você vê que os saltos começam a ficar mais curtos, né? Em 1796, Senna Felder desenvolve a litografia, que permite a transferência de imagens de alta qualidade para impressão. Aqui eu vou fazer um pequeno comentário, porque eu trabalhei numa gráfica durante um tempo, no início de carreira, em que a gente pegava as imagens e passava por uma espécie de fotolito, que era um plástico. E você transferia as imagens ali em quatro fotolitos separados e queimava essa imagem numa chapa de metal. E permitia imprimir em quatro cores essa imagem. Era feito para revistas, para jornais. Era um processo bem custoso e bem complexo. Em 1808, Hipólito José da Costa lança o Correio Brasiliense, como eu já falei. E em 1809, a impressora rotativa é inventada. Aqui a rotativa é interessante pontuar, porque ela começou a dar uma agilidade maior. A quantidade de impressos ficou muito mais rápida, né? A forma de se imprimir ficou muito mais rápida com a rotativa. usando a litografia. E você rodava esses jornais muito mais rápidos. Qualquer tipo de impresso que fosse necessário é uma alta tiragem. Lógico que você começa a atingir um público cada vez maior. Essa parte da imprensa, eu acho que a gente vai fechar por aqui. Agora a gente vai dar mais um salto. Porque daí pra frente, os saltos nessas tecnologias pra divulgação da informação e da notícia começam a ficar menores. Começam a evoluir mais rápido. Em paralelo com a evolução da imprensa, surgiram novos meios de comunicação que foram adotados para o jornalismo. Como a máquina de escrever, o rádio, a TV e os computadores e a internet. Eu vou falar um pouco, claro, da máquina de escrever. Como não poderia, porque digamos que seja o primeiro equipamento, a primeira tecnologia compacta pra você escrever notícias e, claro, pra quem estuda um pouco do jornalismo sabe que todas as redações de revistas de jornais ou de notícias em geral tinha máquina de escrever, claro. Porque acelerava muito o processo. Você escrevia e já podia mandar pra publicação o que você tinha escrito na máquina. Então, a invenção da máquina de escrever é atribuída a Christopher Latam Scholes em 1867. Por que eu coloquei como controvérsia da invenção? Porque é uma história que diz que a máquina de escrever foi inventada por um... aqui no Brasil em 1861 por Francisco João de Azevedo. Que essa imagem que vocês virem aí do lado vem aí do lado foi em 1861 teve uma exposição em que ele fez essa... essa apresentação dessa máquina que era uma máquina de escrever não muito portátil, claro mas era uma máquina de escrever então ficou essa... mas só que o registro da patente internacional foi feito pelo Scholes então imagina que ainda há essas controvérsias e gente que defenda e, claro, pesquisadores que defendam que a criação foi feita a primeira vez aqui no Brasil. Também a... bom como a imprensa já tinha seu sistema mas ainda não tinha um mecanismo compacto para escrever ela, lógico se encaixou perfeitamente porque aí você conseguia escrever artigos mais rápidos produzir as notícias pegar as informações e formatá-las de uma forma que fosse entregues para o público mais rapidamente e pensar que isso demorou quase 5 mil anos porque desde que temos notícias de que foi inventada a forma de escrita manual até a criação de uma máquina compacta que pudesse fazer a escrita mecanizada foram quase 5 mil anos e até mesmo os teclados hoje de computador aqueles virtuais que tem nos celulares smartphones eles ainda mantém o mesmo padrão que é aquele padrão que você vê no teclado na parte superior você vê o Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P ainda é o mesmo padrão até hoje então ele mantém esses padrões que foram criados foram trazidos através da máquina de escrever sobre o rádio a gente tem uma outra controvérsia também também tem um brasileiro metido nessa história que aí internacionalmente a invenção do rádio é atribuída a Guglielmo Marconi mas no Brasil ele é acreditado ao inventor Roberto Landel de Moura que é o padre Landel de Moura tem livros que você procurar contando a biografia dele é que ele inventou o sistema de transmissão sem fio já em 1800 e dois anos antes do Marconi registrar a patente ele já tinha feito experimentos registrados documentados aqui no Brasil na biografia dele conta que ele não conseguiu muito ou quase nenhum investimento para as invenções dele mas diz que ele é precursor até mesmo do celular da transmissão através de torres de distribuições de sinais de radiofrequência incrível né mas uma controvérsia brasileira apesar de toda essa confusão o rádio só começou a ser utilizado de forma que entendemos hoje por volta de 1920 que aí tem a era do rádio que é trazendo entretenimento informações em geral agora disso para de 1920 que aí a gente está falando do rádio para TV a gente tem um salto menor de 30 anos aqui no Brasil claro porque se a TV apareceu com seu uso a partir de 1920 lá nos Estados Unidos ou na Europa junto com a criação do rádio enfim o uso aqui no Brasil só veio a aparecer em 1950 e foi trazida por Assis Chateaubriand até indico aí uma biografia bem legal escrita pelo Fernando Moraes que é Chateau o rei do Brasil é uma história fantástica Chateaubriand era um vamos dizer era um espertinho mas ele ele deixou várias vários legados importantes para a comunicação aqui no Brasil e também deixou o MASP criação também do Chateaubriand lendo a biografia dele a forma como ele adquiriu essas essas obras as primeiras obras de arte bem controvérsias também a forma como ele atuou para isso mas enfim isso daí é uma outra história daí para o computador em 1946 e a internet em 1969 o celular eu vou pontuar três dados que eram 1943 73 e 1983 por quê? teve várias discussões sobre quem inventou quem não inventou quando foi inventado por quem foi inventado de quem pertencia as patentes tem uma confusão mas é o que eu posso dizer dentro dos estudos que eu fiz que ele começou a ser utilizado da forma que entendemos por volta de 1983 e no Brasil ele chegou somente em 1990 quem é mais tiozinho quem é mais velhinho assim como eu lembra que na época os celulares começaram era muito caro o aparelho era muito caro você tinha que comprar uma linha então você pagava em dinheiro de hoje eu não sei precificar mas na época era em torno de 2.500 reais 3.000 reais você comprava uma linha sem contar que você pagava quase o mesmo valor num aparelho e não era um aparelho como a gente conhece hoje era um aparelho muito grande não eram os primeiros que a gente vê nos filmes antigos que dessa imagem você percebesse tem a evolução no Brasil começou ali pelo terceiro modelo que vocês estão vendo e no entorno dessas tecnologias surgiram diversos periféricos que aí eu vou abordar outras tecnologias que estavam no entorno dessas evoluções de linhas de redes de distribuição que também ajudaram a desenvolver o jornalismo e acabaram catapultando o jornalismo cada vez mais fácil de chegar no ouvinte no espectador ou no leitor que eu vou até falar um pouco de uma questão mais teórica que é a questão do emissor-receptor que a gente entra aí numa teoria vou fazer um parênteses logo mais à frente assim que sair desses periféricos que eu vou citar aqui alguns que são microfones a máquina de escrever os gravadores portáteis as câmeras fotográficas e de vídeo claro os fones até mesmo melhores canetas melhores papéis e computadores de diversos formatos e poder de processamento e os softwares de edição e os celulares de alta performance que hoje a gente faz quase todo o serviço então tudo isso veio junto e veio nessa evolução que está ficando cada vez mais a passos curtos porque antes a gente demorava demorou 5 mil anos para chegar na máquina de escrever mas da máquina de escrever para o celular a gente tem aí uma não chega a ser um centenário porque a máquina de escrever começa a ser inventada ali no século 19 por volta do século 19 século 20 e a gente está ainda no século 21 então você vê que foi muito mais rápida essa transição sobre a teoria que eu falei da comunicação eu vou falar sobre a questão do emissor mensagem receptor que tem muito é só para dar um vamos fazer deixar essa informação teórica porque a gente falou muito da tecnologia aplicada ao jornalismo só que a gente tem que entender isso daqui até é abordado a partir do ensino médio depois no ensino superior a gente vai se aprofundar mais sobre essa teoria mas é importante entender como que funciona essa estrutura que a gente fala do emissor que é a pessoa que produz ou emite a mensagem iniciando o ato comunicativo depois nós temos o receptor que está lá na outra extremidade que é a pessoa que recebe a mensagem emitida pelo emissor só que entre a informação sair e chegar você tem várias outras etapas na realidade nós falamos que são os cinco elementos da comunicação e mais o feedback que hoje é muito importante também usado demais nas redes sociais todos os canais querem saber e a gente tem como dar esse feedback muito rapidamente antes algumas décadas atrás não era tão simples você dar esse feedback para o seu você está lendo lá um jornal para você dar um feedback você tinha que ou ligar na redação ou mandar uma carta ou ir se você morasse próximo do jornal ou ir lá na redação mesmo falar com o editor-chefe algo do gênero hoje não você pode mandar pelas redes sociais um e-mail o whatsapp enfim voltando a mensagem é o conjunto de informações transmitidas pelo emissor prosseguindo o canal é o meio no qual ou pelo qual a mensagem é transmitida o código é o conjunto de signos e sinais utilizados na transmissão da mensagem o contexto é a situação comunicativa em que se encontra o interlocutor e o feedback como eu já falei é a resposta ou reação do receptor à mensagem enviada e eu vou deixar aqui um nome de alguns teóricos caso você queira se aprofundar mais na teoria da comunicação que é o Roman Jacobson o Gerhard Maleksi o Mauro Wolf e o Jorge Pedro Souza que são alguns que eu normalmente consulto para ter alguma informação teórica da comunicação e a conclusão dessa discussão que muitas outras tecnologias informacionais e periféricos que são amplamente utilizadas no jornalismo e por jornalistas podem ter ficado de fora dessa discussão isso é verdade porque tem muito mais coisas muito mais tecnologias que foram inventadas muito mais periféricos para auxiliar e aqui eu não entrei numa discussão da precarização do trabalho jornalista porque eu já abordei isso em outros vídeos nesse eu queria só falar dar essa explanação ampla essa reflexão sobre que tipos de tecnologias foram inventadas que tipos eram utilizadas antes durante e agora que nós utilizamos muito para cada vez mais melhorar como a forma de como a informação vai chegar no ouvinte no leitor vai chegar na outra ponta sem sofrer muito ruído chegar ao mais claro possível o mais responsável possível vale lembrar que para cada especialização do jornalismo haverá diferenças de equipamentos mesmo que os meios de transmissão sejam os mesmos o que isso quer dizer? por exemplo se eu sou um fotojornalista as tecnologias desenvolvidas para a área da fotografia são imensas são várias então eu vou eu tenho um campo de estudos ali de tecnologias aplicadas à fotografia que é uma outra história se eu vou fazer documentário é uma área do jornalismo também que você vai pesquisar mais sobre as tecnologias para vídeo para iluminação mesmo a fotografia também iluminação então se você só trabalha com escrita se você trabalha só com mídias sociais e por aí vai para cada especialização do jornalismo jornalismo de futebol jornalismo de moda então para cada um hoje nós temos uma série de tecnologias que você pode usar especificamente para cada área do jornalismo eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo as referências que eu usei essas referências gerais e agradeço a todos terem ficado até o final até a próxima um grande abraço tchau tchau